Bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam todos bem. Não sei a hora que vocês vão ver esse vídeo, então é isso aí meninas. Mais um dia está começando, eu estou aqui me acordando agora e vou lá passar meu cafezinho, tomar meu café e depois eu vou no mercado comprar alguma coisa para fazer de almoço e vocês vão acompanhar tudo comigo meninas. Mas uma escrita minha aqui do meu canal, na verdade duas escritas aqui do meu canal, pediram para mim mostrar para eles como é que a gente faz de marrão aqui na nossa cidade, porque eles não são daqui. Então hoje na rotina da família eu vou estar ensinando vocês, no caso eles também e todos que quiserem saber um pouquinho aqui da nossa cultura. Eu vou estar ensinando eles a fazer o nosso chimarrão aqui. Então vamos lá gente, vocês vão acompanhar tudo comigo agora, tá? Vamos lá. Então meninas, eu levantei agora, pentei meu cabelo já direitinho, lavei o rosto e vou só colocar um casaquinho, porque está frio aqui. E hoje eu vou fazer uma hidratação, pessoal, com esse creme aqui, ó, da Salon Line, que é uma marca que eu estou usando agora bastante. Meu Liso Frizz. Muito bom, viu, gurias? Super indico eles para vocês. Estou usando os produtos da Salon Line já faz uns seis meses, mais ou menos. Foi o único os produtos que adaptaram com o meu cabelo, porque ele estava muito judiado, porque... Acho que uns dois anos atrás eu estava fazendo muita chapinha, muita progressiva, muita hidratação, essas coisas assim. E pintando também e nenhum produto mais de cabelo estava funcionando no meu cabelo. Aí faz uns seis meses que eu comecei a usar Salon Line. E está super funcionando no meu cabelo, né, pelo menos. Aí depois eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês depois o meu cabelo hidratado e depois que eu lavar ele tudo direitinho. Que é a minha filha que vai fazer isso para mim. Bora lá para a cozinha tomar café. Então, meninas, estou aqui tomando meu cafezinho. E eu vou mostrar para vocês o que for que eu vou... Quando eu chegar do mercado, o que eu comprei para fazer de almoço. Vamos lá. Eu nunca fiz isso, mas eu sei o que é que eu vou fazer. Eu sou motivada por uma mistura de emoção. Eu tenho minha statement e eu estou lendo lentamente. Então eu posso entender e totalmente. Eu aprecio meu estado e vou sair do mundo. E aí Então aqui, meninas, eu comprei umas coxinhas para fazer assada no forninho. Comprei batata, um temperinho verde e um pepão para nós tomar agora no almoço. E daqui a um pouco eu vou botar a água esquentar. E vou mostrar para vocês como é que eu faço chimarrão aqui na nossa cidade. Aí pessoal, está aqui então. Eu vou temperar esse franguinho aqui com sal temperado e limão. Vou deixar ele repousando aqui até a hora de eu assar. Porque daí eu não preciso botar agora. Tenho que deixar pegar o tempero bastante. Geralmente, quando eu faço o frango assado, eu deixo temperado um dia para o outro, né? Mas como hoje eu vou gravar em cima do laço para vocês, aí eu vou fazer... Vou deixar um pouquinho menos, tá? Uma hora, uma hora e meia, tá? E aqui eu já botei a água para esquentar para o chimarrão. Já botei a batata no fogo. Esperar ela levantar a fervura para colocar os dois ovos para cozinhar. E é isso aí. Agora vamos temperar esse frango aí. Eu já volto aqui para vocês verem como é que ficou. Bom pessoal, eu voltei aqui para vocês porque eu resolvi acrescentar alguns ingredientes a mais nesse frango aqui. Para deixar temperadinho mais gostoso, tá? Eu vou acrescentar o meu alho que eu ia botar, mas eu não tinha mostrado para vocês, tá? Vou botar aqui. Deus do livro, eu não sei nem fazer comida sem alho. Bastante mesmo. Já falei para vocês que eu gosto bastante desse alho aqui, ó. Aqui, ó. Eu compro ele no... Só um pouquinho. Eu compro ele no atacado. E daí vem um quilo aqui, ó. É alho triturado. Bota na geladeira lá para a mãe. Então, gente, o ingrediente que eu vou adicionar aqui, que eu não tenho colocado, mas eu estou experimentando uma receita que a minha patrô me deu, é essa latinha de cerveja aqui, ó. Vou estar utilizando cerveja preta e vou estar jogando em cima do nosso frango aqui. Uma latinha. Dá para... Bota lá para a Andressa. E agora eu vou misturar esse frango e vou deixar ele de molho aqui nessa cerveja aqui durante uma hora, uma hora e meia para botar assar. Então, meninas, eu voltei, ó. Temperei, misturei bastante o nosso frango aqui. Agora é só deixar ele repousando. Vou deixar ele aqui mesmo, porque eu já vou botar ele na forma daqui um pouco. E eu vou mostrar para vocês agora o chimarrão, como é que é que eu faço, tá? O pessoal que me pediu muito para me fazer esse vídeo, eu estou acrescentando ele aqui no vídeo de rotina da família, para não ficar muito pequeno, tá, pessoal? Então, eu vou botar aqui e vocês vão acompanhar eu fazendo o chimarrão. Então, vamos lá, gente. Bom, eu botei aqui a água na térmica, tá, pessoal? A água, vocês botam a chaleira de água, a água não pode ferver. Chiou, que vocês escutaram ela chiando na chaleira, não deixe ferver. É o ponto certo, a água é isso, tá? Porque senão fica só pecando, né? Daí a gente não tem nem como engolir a água assim desse jeito muito quente. Então, a gente vai pegar aqui a erva, vou botar na cuia. Eu já tenho tudo aqui, tá, gente? Erva, eu já tenho a tampinha que eu uso para fechar o chimarrão, a minha medida. E eu vou mostrar para vocês. Eu uso sempre um potinho e meio desse aqui, ó. E aí, agora a gente vai virar a cuia. Olhem, vou fazer devagar hoje para poder vocês acompanhar. E chacoalhar para que a erva caia tudo aqui nessa tampinha, da metade para baixo. Olha, isso aí, ela vai ficar compactada de zoelhinho. Então, agora, gente, a gente vai colocar... Eu tenho uma água que sobrou aqui da chaleira, ó. E eu vou colocar... Na cuia, até chegar em cima aqui. Quando chegar em cima, eu vou virando ela para que ela fique só a metade de água e a metade erva. Espera aí que eu vou mostrar para vocês melhor. Opa! Cozinheira desastrada. Claro que eu sempre dou uma arrumadinha na erva para ficar bonitinho, pá. Eu tinha uns enfeites aqui, mas eu andei guardando, fazendo limpeza aqui. Mudança vai para cá e mudança vai para lá. Acabei perdendo a minha... Só um pouquinho. Acabei perdendo o desenfeito da cuia. Mas é isso aí, gente. Aí, vocês vão encher até a boca daquele buraquinho que ficou ali, de água. E depois, vocês vão pegar a bomba que vocês têm que ter, né? Quem não... Eu estou fazendo esse vídeo porque tem uma escrita minha que não sabe como fazer chimarrão, não sabe o que tem que comprar. Então, a gente utiliza aqui uma bomba bem simples. Ela tem uma camisinha que é colocada na ponta aqui, para não entrar o farelinho da erva e não afogar, não engasgar, gente. A gente não ficar engolindo a erva, tá? Só o líquido mesmo. E vamos pegar aqui, ó, a bomba e tampar aqui em cima, ó. E aí, sim, colocar dentro daquele buraquinho que está cheio de água que nós fizemos. E pronto! Está aí o nosso chimarrão. Eu vou mostrar para vocês como é que ele ficou. Espera aí. Sujando todas as mãos de erva. Ó, meninas. Espera aí. Aí, ó. Ele ficou assim, ó. Ó. Daí, aí vocês, é só sentar e curtir o chimarrãozinho. A gente aqui toma, geralmente, quando eu vou fazer almoço ou quando eu vou fazer a janta. E a gente come com pipoca, com doce, com o que vocês quiserem, enquanto não sai a comida mesmo, né? Por isso que a gente está ficando roliço. É isso aí. É isso aí. Ai, ai. Então, pessoal, ó. Aqui está o feijão, está pronto. Aqui está o arrozinho que eu fiz. Aqui está a maionese que eu terminei de ficar, acabei de fazer agora. E o frango assado. Agora nós vamos almoçar. Nós estamos agora na hora do sacrifício. Como é que está a comida aí, amor? Está bom, amor. E vocês, gurias? E tu, ursinho? Estou esperando. O urso está esperando. O urso está esperando aqui o papadinho dele. Aqui está o meu pratinho. Vou rangar agora. Virar as impanças. Então, é isso, meninas. Agora já almocei. Já lavei o cabelo. Hidratei ele. Está bem fofinho, macio. E está o maior frusão aqui. Mas eu tinha que lavar o cabelo, né? Eu não gosto de secador. Então, vou ter que deixar ele meio que secar no meio natural assim mesmo. E agora a gente vai encerrar o vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, no botãozinho aí embaixo. Dá muito joinha aí pra mim. Acione o sininho das notificações pra vocês não perder nenhum vídeo. E quem não me segue lá no Instagram, vai ficar na descrição do vídeo no meu Instagram. Arroba daissivocp. Vocês vão ser muito bem-vindos lá, pessoal, tá? Até o próximo vídeo, então. Espero que vocês tenham gostado. E aí está o vídeo do chimarrão. A parte que eu falei do chimarrão. Beijos! Tchau!